Piranha, 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 piranha O Guimarx te dá pau, toma, toma, toma pau Femida, 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 pirocada DJ Guimarx canalhão Vem, vem, vem me empurrar Piranha, 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 piranha É o Guimarx, tô Guimarx que manda na favela Bata, 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 tudo Guimarx canalhão Pai, 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 empurra, empurra Vem me empurrar Vem me empurrar Vem, 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 mexe a piroca Tô carente, tô carente Vai jogando por setão Em cima do pau durão Vai jogando por setão Vem, vem, mexe a piroca Vai jogando por setão Em cima do pau durão Vai jogando por setão O DJ Guimarques vai te passar visão O Guimarques te dá pau, toma, toma, toma Vem me dar, vem me dar, vem me dar, vem me dar, virou que nada Guimarques canalhão, vem, vem, vem me empurrar Vai jogando o bucetão, vai jogando o bucetão, vai jogando o bucetão É o Guimarques, pega a visão hein, olha ele aí hein Só o Guimarques que manda na favela O Guimarques te dá pau, toma, toma, toma pau Vem me dar, 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 virou que nada Guimarques canalhão, vem, vem, vem me empurrar É o Guimarques, tô Guimarques que manda na favela Guimarques canalhão, vem, vem, vem me empurrar Guimarques canalhão, vem, vem, vem empurrar Guimarques canalhão, te dá pau, toma, toma Vem, vem mexer a piroca, tô carente, tô carente Vem, vem mexer a piroca, tô carente, tô carente Obrigado.